Hoje é dia de CPB Books e nós continuamos aqui na CPB Livraria, dentro do NASP Campus Engenheiro Coelho. Se você não assistiu os episódios, corre e assiste no Facebook e também no YouTube pelo CPB Play. Hoje eu vou te lembrar os nossos canais de venda. Nós temos a opção Central Atendimento ao Cliente, que você liga para o número 0800-979-0606. Também temos a opção da Loja Virtual, acesse cpb.com.br. Temos a opção do WhatsApp, que você manda para o número 15981-005073. Além do SMS, que você manda uma mensagem de texto CPB Liga para o número 28908. E no programa de hoje nós vamos falar sobre vendas, mas uma venda diferente. A venda de porta em porta. Na Igreja Adventista nós usamos o termo coportagem e nós vamos falar melhor sobre isso no programa de hoje. E o nosso convidado especial é o diretor do Instituto de Desenvolvimento do Estudante Coportor aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. Pastor Paulo Pinheiro, seja muito bem-vindo ao nosso CPB Books. Obrigado. Pastor, explica para mim o que é coportagem. Coportagem é uma venda de livros e revistas para evangelizar. Sobre saúde, sobre família, sobre drogas, orientações aos pais, enfim. É uma maneira de poder alcançar as famílias e também os jovens e a sociedade. É o que nós temos, que conhecemos como coportagem. Pastor, dentro do programa da coportagem existe o projeto Sonhando Alto. Para quem e qual é o objetivo deste projeto? Este projeto é para jovens que não estudam em uma de nossas universidades e querem ter uma graduação. Então todo jovem, que seja um jovem adventista, ele é convidado, e que não tem condições para poder participar do projeto Sonhando Alto e vir estudar em um dos nossos centros universitários que nós temos espalhado pelo Brasil ou fora do Brasil. Então ele serve para ser um instrumento para as pessoas utilizarem para fazer o seu curso superior, certo? Isso. Ele ajuda as pessoas a se manterem no seu curso superior. Jovens que já terminaram o segundo grau, que talvez não estão cursando uma faculdade, ou que não têm condições de pagar uma faculdade, o projeto Sonhando Alto, ele auxilia esses jovens a poder vir para um dos nossos centros universitários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Entendi. Pastor, agora, este livro chamado Coportor Evangelista, da autora Ellen White, tem uma parte chamada O Coportor Habilitado. É um livro muito interessante para você que pensa sobre o coportar. É um livro que você precisa ler. E dentro deste livro existe uma sessão chamada Coportor Habilitado. Pastor, o que Deus espera de um coportor? Deus espera que seja dedicado, comprometido, trabalhador, preocupado com as pessoas e não apenas com ele. Deus espera uma pessoa focada ao ser humano. Esse é o trabalho do coportor. Pastor, quanto tempo o senhor comportou? Eu comportei 27 férias. Durante essas 27 férias, o senhor tem alguma experiência que pode contar para a gente? Tenho algumas experiências. Qual foi a mais impactante? Uma das experiências que mais me marcou nessas 27 férias foi na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Era o mês de janeiro. Eu estava terminando o meu trabalho ali naquelas férias e visitei um casal de idoso. Apresentei um material para eles sobre saúde, sobre família e sobre a vida de Jesus. Eles não quiseram material sobre saúde nem sobre família. Mas quando eu abri no manual que fala sobre a vida de Jesus e mostrando ali os anjos, a cidade santa, enfim, eles ficaram impactados. Adquiriram o material. E o senhor Francisco abraçava aquele manual, beijava, enfim. Eu me despedi deles, fui embora. E no dia seguinte, ao retornar para as minhas atividades naquela rua, eu vi movimentos diferentes. Naturalmente, carros, pessoas. Mas eu vi numa casa especial, e era a casa do senhor Francisco, um movimento de mais pessoas do que o normal. Eu sabia que ali só morava o casal de idoso. O senhor Francisco e a dona Marlene. Quando me aproximei daquela casa, vi pessoas ali tristes, chorando, enfim. E já veio a pergunta na minha mente. O que aconteceu? Quem passou mal ou quem teve algum problema? E aí a expectativa minha aumentou cada vez mais. E ao me aproximar daquela porta da casa, eu vi um caixão estendido à sala. E aí saiu ali de um canto da sala a dona Marlene. E ela me deu um abraço e falou assim, Paulo, você foi a última pessoa que falou com o meu esposo, com o Francisco. Ele adquiriu aquele material. E logo que depois saiu da nossa casa, ele teve uma parada cardíaca e foi levado ao hospital. Só que ele foi para o hospital falando uma frase. E nós estamos intrigados. E a frase era, volta de Jesus, volta de Jesus e volta de Jesus. E quando ele chegou no hospital, já chegou sem vida. Hoje está aqui minhas filhas, a família toda. E queremos que você explique o que é volta de Jesus, o que significa, qual é o poder de um manual como esse, o trabalho que vocês fazem. Então, para mim, foi algo que me impactou muito. Porque eu vejo a importância do trabalho de que nós, estudantes, e também os que trabalham permanentes, desenvolve o que nós chamamos de comportagem. Então, esse projeto, de um modo especial, o projeto Sonhando Alto, ele ajuda famílias como a Dona Marlene e o Sr. Francisco. Eu tenho certeza que, apesar de ter sido a última oportunidade dele, ele pôde conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa de Jesus. Sem dúvida. Esse é o trabalho que nós desenvolvemos. Sem dúvida. Pastor, agora conta um pouquinho para os jovens ali naquela câmera. Fala para eles por que ter um relacionamento com Deus e participar da comportagem é importante. A Mirk está me escutando. A comportagem, ela tem um senso de missão muito grande. Ela tem um senso espiritual muito grande. Não tem como você não estar ligado a Deus e comportar. Você pode até ser um bom comportor não estando ligado a Deus, mas talvez os seus frutos serão menores. Então, o meu apelo para você, a minha dica para você, é que você se apegue a Deus. Não apenas como comportor, mas como uma pessoa cristã, como uma pessoa que tem Deus na sua vida, que, em primeiro lugar, você se entregue a Deus. E um comportor, de uma maneira muito especial, porque o trabalho que nós fazemos nas férias ou no período, na atividade normal, como um comportor efetivo, tem que ter Deus. Porque nós estamos pessoas que nós não conhecemos, não sabemos aonde vamos bater, não sabemos quais são os problemas dela, não sabemos quais são as necessidades. Não conhecemos as pessoas, mas vamos até as casas, comércios, igrejas, empresas, para poder deixar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Esse é o trabalho da comportagem. E se você não está bem com você e não está bem com Deus, como é que você vai poder ajudar outras pessoas? Então, em primeiro lugar, tenha a tua comunhão com Deus em dia. E em segundo lugar, ajude outras pessoas que vão precisar, com certeza, no dia a dia do trabalho que você vai desenvolver. Pastor Paulo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter a sua companhia aqui no CPB Books. Obrigado. E você, sentiu tocado no apelo do pastor? Eu tenho aqui uma opção para você que quer começar a comportagem e para você também que já coporta. É um livro com instruções e passos para você aprender melhor o que é a coportagem e se desenvolver neste ramo. Você gostou deste livro? Então adquira hoje através dos nossos canais de venda. Gostou desse vídeo? Então dá um joinha, de curtir, comente e compartilhe. Nos vemos em breve. Tchau! 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 Tchau!